Você tem vergonha de ficar sem roupa na frente do seu parceiro? Do seu marido? Da sua esposa? Você tem, Lili? Eu não. Eu sou sem vergonha. Você é sem vergonha? Eu sou sem vergonha. Asturei isso. E você, minha querida? Você é sem vergonha também ou não? Tem muita gente, nossa, que vai trocar de roupa, né? Dá licença só um pouquinho que eu já volto. Aí vai, se tranca, apaga a luz. Não é não? É, evita. Evita ao máximo. É, na verdade, essa coisa da nudez, ela tem uma raiz assim, ó. Lá atrás, na antiguidade, a intenção da igreja e do império, dos governantes, era o quê? Era controlar o comportamento das pessoas. E a nudez, ela desperta o desejo, né? E o desejo leva pro prazer e etc e tal. Então, pra controlar isso, a nudez foi sempre colocada como uma coisa obscena, como uma coisa errada, né? Tanto que a gente vê até quem acompanha ou quem assiste filmes que tem que remontar à antiguidade, quando o casal tinha o momento da intimidade, como é que era? Eram camisolas imensas que cobriam os braços, tudo com um buraco aqui embaixo na região, na altura da vagina. Ou seja, o homem, o sexo masculino, ele tinha o desejo e a culpa. E a mulher tinha a vergonha e a culpa. Quer dizer, uma coisa que é pra trazer satisfação e prazer, era tida só como negativo. Hoje, nos dias atuais, a pessoa, por exemplo, eu percebo algumas amigas minhas que estão acima do peso, nossa, elas falam, lua do céu, só com a luz apagada. Não, gente. Com vergonha, tem vergonha. Não, mas se você tá com o seu parceiro, a pessoa que gosta de você, né? Porque o que aconteceu com a revolução sexual, lá na década de 60 e 70, e com o advento da pílula anticoncepcional, aí a mulherada começou a liberar geral, né? Porque daí, vamos dizer assim, foram resgatar o tempo perdido, né? E daí era aquele oba-oba. Hoje, qual é o cenário hoje? A liberdade sexual hoje já tá bem mais consciente, vamos dizer assim. Existem ainda uma ou outra situação que a gente tem que controlar, contornar. Mas, o que que acontece? Já que você tem essa liberdade, e você já tem os métodos contraceptivos, e você pode se entregar pra sua intimidade com prazer, a nudez tem que ser mais um fator que você tem que eliminar. Então, assim, ah, eu tô acima do peso. Você acha que seu parceiro, quando pega em você, não percebe que você tá acima do peso? Você tem que apagar a luz pra quê? São dois trabalhos, de apagar e de acender, porque assim, né? E outra, ficar com vergonha da... Você já tá sem roupa. Você e ele já ganharam na loteria, vocês já estão sem roupa. Então, se entrega e se joga, se for pra ficar. É aquilo, mas se for pra se entregar pela metade, nem se entrega. Ou você se joga inteira... E quando tem algo que vai além do que a gente tá falando, por exemplo... Da estética. Uma telespectadora ligou, ela não quis se identificar, e ela disse que ela recentemente passou por uma cirurgia de redução de mama, por conta do câncer. E ela tem muita vergonha de ficar nua na frente do marido. Qual que é teu conselho pra ela? É, quando é um caso, uma situação assim, que além da estética, tem uma questão de saúde, que feriu a autoestima da mulher, normalmente... Não que os homens não sintam, mas a mulher, ela fica um pouco mais impactada, né? Com essas coisas. Eu acho que o papel do parceiro é fundamental nesse momento. Ele tem que deixar ela à vontade. Porque, assim, se ele aguentou firme do lado dela todo aquele percurso ao longo da doença, até que ela conseguiu superar, e agora já tá no momento de reatar uma vida normal, e a vida sexual dela pode ter de volta, o papel desse parceiro de deixar ela se sentir amada, desejada, da mesma forma que ela era antes dessa cicatriz, antes dessa intervenção, é muito importante. O papel dele é fundamental. É, pra que ela se sinta à vontade. E ela com ela mesma. E ela com ela mesma. Não só nesses casos, mas em todos os casos, assim. Em frente ao espelho, no momento do banho, quando você for passar o seu creme aí, o seu ritual pós-banho, procura ter esses três, quatro, cinco minutos com você, de se olhar e aceitar. Eu sou assim, a minha saúde tá nesse corpo, esse corpo me acompanha por toda a minha vida. Eu preciso amar esse corpo, eu preciso cuidar bem dele, desde a hora que eu levanto, os copos de água que eu tomo ao longo do dia, as refeições que eu faço, o cuidado que eu coloco nesse corpo, as roupas que eu visto, enfim, eu tenho que cuidar bem desse corpo. Qual que é o teu conselho pras mulheres, no modo geral, e também pros homens, que a gente sabe que tem homem que é bem envergonhado com a esposa. Qual que é o teu conselho com relação à nudez? A autoaceitação é a primeira coisa, porque assim, você não tem como mudar. Tá, uma interferência cirúrgica, uma dietinha, uma roupa, enfim, alguma coisa você pode até disfarçar, mas a verdade nu e cru, ela aparece quando você tá nu, em frente do espelho, tomando o teu banho. Não adianta. Então assim, você não está proibido de, pela tua vaidade, querer alterar algumas coisas. Desde que tenha um bom senso, ótimo. Então a minha dica é essa. Procura se aceitar e tenta entender que a tua intimidade vai ficar cada vez melhor, quanto mais você aceitar esse teu corpo, como ele é. Adorei. Adorei esse papo. E fica todo mundo sem vergonha, sem medo. Sem vergonha. Sem vergonha e sem medo. Sem vergonha é pra não ter vergonha. Nesse sentido, hein? Por favor. Obrigada, Lili. Deus abençoe, tá? Obrigada a você, amém. Você também. Amém. 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 Amém.